A CIDADE NO BRASIL Vem subir na montanha, essa montanha não é tão boa a gente rodar aqui, tá? Escuta, começa no PNW da montanha, começa no PNW montanha. Eles são no PNW montanha. Tá, mas ele cega também no W. Aham, começa no PNW montanha, começa no PNW montanha. Tudo bem, tudo bem, a gente iguala eles. Anda no PNW full, anda no PNW full. Tudo bem, tudo bem, anda no PNW. Aham, anda no PNW, anda no PNW, a gente não é na Fex. Anda no PNW, vem descendo, vem descendo, desce uma montanha, desce uma montanha. Vem descendo, vem descendo. Tão longe, tão só correndo pro E. Vem andando no PNW. Vem descendo, vem descendo. Vem descendo, vem descendo, eu estou lutando no VALA, vocês têm que estar aqui, por favor. Vem descendo, vem descendo, vem descendo. Tá, vem descendo na Fex, vai ter toda a rejecção de nosso tabu, a gente vai descendo na Fex. A gente matou uma front por uma front. Manda pra Nia. Rejecção subiu o Choke agora. Anda pra Nia, anda pra Nia, anda pra Nia todo mundo. Continua caixando, continua caixando. Mais um dos casos aqui, vem matando todo mundo, vem matando nesse caso um E. Vem matando nesse caso um E. Vem matando todo mundo, vem matando, vem matando. Escuta, escuta, perfeito. Anda no PNW agora, anda no PN agora, anda no PN todo mundo. A gente tá na rua andando no PN. Ok, a gente ta na rua andando para C. A gente tava montado. A gente tá na rua andando para C. Se você vai se dar bem, G2O posed produtos lá. Você vai se dar bem, G2O고요. Anda pra Nia, anda pra Nia, anda pra Nia, anda pra Nia agora, anda pra Nia agora. Olha pra Nia agora, olha pra Nia agora. Olha pra Nia agora perto da rejecção do OS. Anda, seis fal違iam erraram tudo, cinco, quatro, três, dois, um. Pessoal hedip não está na rejecção,абEx agora, hedjip, hedjip. Você vai se dar bem, né pra Nia agora. K syoe pra Nia aí, K. Caeta para o E XDD Caeta para o E XDD Anda para o E Santos Ok Respira de PS Passa a ponte Passa a ponte, vai ser Mérez Prepara no NW agora Roda, roda Olha pro NW na Põe 2 Prepara Anda 6 5 4 3 2 1 Deep no NW na Põe 2 agora Big slap no NW Big slap no NW Big clap, big clap, big clap Razo no NW Razo no NW Descuta Agora anda pro NW Anda pro NW Passa a ponte pro NW E anda pro NW na rua Anda pro NW na rua Passa a ponte e anda pro NW na rua Pro NW na rua Beleza, vou andando pro NW na rua Vem lhe pôr nesses casos e anda pro N Beleza, beleza Anda pro N na rua Volta pro NW e a gente reta o nosso NW Prepara Anda pro NW A gente reta o nosso NW Em 6 segundos Prepara Anda W, Tim 6 5 4 3 2 Big klan Big klan Big klan Big klan Ok Hitta isso Anda pro NW Anda pro NW Anda pro NW Anda pro NW About Nicholas T В S E na rua É o C, a rejecção A gente tá dando pro NW na rua A gente tá dando pro NW na rua A gente tá dando pro NW na rua Nesse razo Todo mundo A gente tá dando pro NW na rua Agora nesse razo Perfeito Perfeito Iscuta ajuda o pessoal a descer, ajuda o pessoal a descer todo o mundo! A gente vai rodar embaixo da rua, ajuda o pessoal a descer todo o mundo, desça o pin W, desça o pin W! Bérez, desça o pin W! Yo, como você está aqui, papai? Estão longe afrca! Estou ok, estou ok, escuta! Anda com o AC agora, anda com o AC! Tem nada mais C, afrca! Estão bem longe né? A gente não quer peçar solo não por nada! Nice, oh my God! Anda com o AC, anda com o AC, anda com o AC, anda com o AC, andando com o AC, andando com o AC. Vamos andar com o AC agora! Vamos dar no PC agora, pinga 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 A rejeque tá no W aqui nessa do Shooker A POI montou, a Hermesight montou Ando PC, ando PC, ando PC, ando PC, tão longe, tão longe Olha pro DAB, olha pro DAB, olha pro DAB Petrofia já tá no DAB, prepara, Petrofia fugando no DAB 5, 4, 3, 2, 1, somente a Petrofia fugando no DAB 5, 4, 3, 2, 1, somente a Petrofia fugando retando Tô retando com o APT, retando com o APT Isso, volta agora, volta agora, volta agora Miseric, prepara, Loss cura, Loss cura Rolda, 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 Miseric, prepara no DAB Espera, 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 paciência Paciência, prepara, W, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Agora full, agora full no DAB, agora full no DAB Agora full, full jeep, full jeep, full jeep no DAB Full jeep no DAB, full, rasga no DAB, rasga no DAB Dá mais skill, mais skill, mais skill, mais skill Pega esses skills e volta pra ele agora Volta pra ele, volta pra ele todo mundo Volta pra ele agora, volta pra ele, volta pra ele Beleza, beleza, volta pra ele, anda pra ele Eles vão reitar, gente, a gente vai rodar agora A gente vai esperar um pouco de tempo, perfeito Só roda, por onde, por onde, Miseric, por onde Miseric Entendi, tudo bem. Prontline! Itsa! Frontline! 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 Nice skills! Anda pra Nii agora! Anda pra Nii, anda pra Nii! Anda pra Nii! Anda pra Nii! Anda pra Nii, ante! Anda pro Nii! Beleza! Tudo bem! Ronda agora, a gente tem Nii! 10 segundos de novo... Prepara! Não é Star, pessoal, de novo. Ronda, só ronda, só ronda. Calma, calma. Vão andar Plane. Vão Kaita Plane, mesmo. Anda Plane, todo mundo. Anda Plane. Anda Plane full, anda Plane full, anda Plane E. Anda Plane E, a gente anda na volta Plane Espin. Você anda na volta Plane Espin. Anda Plane 2 Espin. Anda Plane, você anda na volta Plane. Vai estar o nosso S, prepara. Anda Plane. No SE, DIV. Anda, anda. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Direto nosso S, direto nosso S, direto nosso S, direto nosso S. Rato com S inteiro, rato com S inteiro. E Kaita, pro ENE. Kaita, pro ENE, käita, pro ENE, pro ENE, pessoal. Pro ENE agora. Lol scura a gente, Kaita, pro ENE. Pro ENE, pro ENE. Não passa ponto, anda pro ENE. Vai ter uns jogos que a gente tá seguindo a rua caminha. A gente tá seguindo a rua e andando, andando Plane. Seguindo a rua e andando, andando Plane. Seguindo a rua, andando Plane Прsta Team. Perfeito. A gente tá andando Plane em todo mundo. Perfeito, andando Plane juntos. Andam Plane juntos. Andam Plane juntos. Andam. PrDC juntos. Perfeito, medan 그거 contraction comigo, tchau. olda aqui. Sou W, sou W. Honda aqui. Deixa a R-SX Star. Eles vão errar, eles vão errar, olha para SW agora, rejeq stand, roda, prepara, nessa bluscura, 6, 5, 4, 3, 2, 1, escuta, full chip no W agora, rejeq stand, tá tanne rejeq stand no W agora, tanne um W full, tanne um W, e tu W, escuta, e anda para o N, e anda para o N agora, anda para o N agora, vai ter um choke no N, vai ter um choke no nosso N, anda para o N agora, todo mundo, nesse filme eu estou falando para vocês, vai ter um choke, beleza, passa esse choke para o N.E, passa esse choke para o N, Manoes, passa o choke para o N.E. Começa a passar o choke para o N, começa a passar o choke para o N. A gente vai ter o tabla e já que a gente prepara, todo mundo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, full time. Big clap de novo, big clap de novo, big clap de novo, big clap de novo. E passa, Meryl, sempre passar com o Tio, Meryl, tô te ajudando. Passa agora, tem que passar, sempre passar, eu vou ser pro máximo que eu posso, mano. Ianda panier, Ianda panier, Ianda panier, Ianda panier. Ianda panier, ajuda o pessoal do bom não passar e passa, anda bastante panier agora. Anda bastante panier agora. Anda bastante panier, anda bastante, deixa eles passar um Tio, anda bastante panier. Eles vão errar em gate da gente agora, a gente vai dar o SW. Só roda, só roda. Ah, tem uma frota no seu Meryl. Foi dois no Meryl, África. Anda panier, anda panier. Tô montado ainda, tô montado. Vamo andar panier, vamo andar panier, vamo andar panier full, vamo andar panier full. A gente tranca no SW. Anda panier full, anda panier. Esse é que a gente começou a passar ou não? Ah, tá passando, tá passando aqui. Anda para o SW, anda para o SW, Meryl. Anda para o SW, anda para o SW, anda para o SW. Anda, 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 prepara. Ander been, до of SW. Tiringi super能 Stefan e GEV. Olha lá, olha lá. A gente vai agulho a N苛. Volta panier, volta panier, volta panier agora, demoram muito. Anda o PSE, ник mano, tentokiye sobre ripar. Está entrando bastante os nosso agora. A gente tá no S do território andando para o SE. I'm trying to survive bro, mas beleza. Anda para o SQ. Anda para o SP, anda para SP F swing. Anda para este esquema. Anda para esse full, vendo quanto tempo nosso Team so intelligence vai entrar? 45 40 40 40 40 40 41 41 42 42 Entrou ali ó, como só fiz os uns enter, por favor. Ando pro SC, no ping, no ping pessoal, no ping. Noob tá indo no SW, gate SW aqui ó. A Hammer inteira tá saindo de porca, acho que eles estão indo em direção ao território. Ok, 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 agora estamos aqui, vamos lá, ando pro SW, ando pro W, ando pro SW, ando pro W, ando pro SW. Eles tão parados no gate SW. Tô um bom dano. Estão no meio do mapa de volta. Estão no W aqui no gate. Ando pro W, ando pro W, ando pro W, ando pro W. Muito longe, muito longe, ando pro W. Onde é que eles são, pico eles aqui, ando pro SW, ando pro SW. Eles tão zonando a SW. Não, não vou zonando não, vou zonando a SW. Esmota no gate SW, esmota no gate SW, esmota no gate SW. Escuta, ficou muita gente nessa zona aqui ainda. Zonou uma guild pra retar hideout, eu acho, tá? Esmontaram a Africa. Esmontaram longe, não fiz o under blob, não fiz o under blob. little group. Nice, nice, ando pro win, ando pro win. A reje200 também tá na zona, tá ficando. Ando pro win. Ando pro win. Redeker W, ando pro win. Hayes professional Magic Hart biology no pin. Agora 출 recebe. Ando pro win, anda pro win, anda pro win. Ando pro win na fax, ando pro win na fax, ando pro win na fax. Ando, alright, forts... Ando pro win na fax, ando pro win na fax, prepara. Anda, Anda, vender, 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 vender. Não dá game cheio, não gaste game cheio, ando pro win. Já apre ya. Tiro 그 sicker na fax, Tiro back, Tiro back no win na fax. Anda para NDW! Volta para W. Anda para NDW full! Anda para NDW agora! Pinga! Pinga deus! E diga fazer o ping. Falta agora! Anda para C! Anda para C! Anda para C agora! Vou levar você K'd! Anda para C agora! Anda para C agora! Anda para C agora! Anda para C, até agora! Tamo chegando! Anda para C! Merdis! Morra a S-tabob Merdis! Anda para C! Anda para C! Eu fareiいました! Estão lá-los! O que é isso? Estou indo mais pro Iafq, pai Eu vou te ajudar Ando PC, Ando PC, Ando PC todo mundo Vendam, Vendam, Vendam Esse ping, Red Axis Sun, eles estão nesse ping Eles estão no meio da blob, pode montar Ando PC, Ando PC, Ando PC Yeah, yeah, we're keeping behind them Ando PC, Ando PC, e os contos monta Monta, 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 monta Pode montar, pode montar, vou desmontar na cabeça deles Monta Ando PC, monta Ando PC Monta Ando PC, monta Ando PC, Ando PC Ando PC os ping Eles estão bem no meu ping Estou bem no TSE Manda pro W agora, desmonta Desmonta Olha pra Nye agora Olha pra Nye, olha pra Nye Olha pra Nye no heel Seis, cinco, quatro, três, dois, um Escuta rapaziada, full deep no E agora Full deep no E, full deep no E Full deep no E, full deep, puxa full Puxa full, puxa full, puxa full Pega esses kills e anda mais no E Anda mais no E, anda mais no E Eles vão virar, eles vão virar Logo escura, logo escura, gente Logo escura, gente Logo escura, logo escura Decontar em 10, mas vai estar full E Prepara, anda no meio deles Anda no meio deles agora Anda no meio deles, a gente vai estar full deep Anda 10 segundos, vem dando, vem dando, vem dando Prepara, contagem Seis, cinco, quatro, três, dois, um Rita front, do outro lado é KDA Rita front, Rita front, Rita front Nice, nice, da me hitting the front Da me hitting the front, da me hitting the front Do outro lado é KDA Do outro lado é KDA Não, Rita é KDA Perfeito, perfeito Mata todo mundo no meio da gente agora Tchau 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 Tchau